Olá pessoal, de volta. E aqui eu estou forrando essa parede com o TNT da Mevi. Ali ela encerra, tá vendo? Então, nós vamos ter que cortar para emendar. Como a gente começa fazendo isso? Gente, olha, deixei sobrando lá em cima no teto e deixei sobrando nas laterais aqui também. Depois a gente acerta com o estilete. Porque se você não fizer dessa forma, você provavelmente, quando chegar aqui embaixo, vai estar tudo desencontrado. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, tá? Você vai começar lá em cima, colocando um pontinho no meio. E aí você puxa para a lateral, para ver se ela ficou esticadinha. Puxa lá em cima na outra lateral, pontinho de cola quente. E você vem do meio para as bordas, esticando, colocando pontinho de cola quente. Tá? Então, ó, eu já estou chegando aqui, ó. Vocês veem que ele está bem esticadinho, está bem no lugar. Por que a gente tem que fazer o meio primeiro e jogar para os lados? Porque se a gente não fizer isso, em algum momento vai dar ruim, em algum lugar. Por isso eu coloco pontos. Porque se vier a dar algum problema aqui, eu retiro as laterais, venho de novo no meio, certo? E vou jogando para as pontas. Depois eu vou reforçar toda a parede. Então, essa parte aqui, olha, eu ainda não coloquei. Vocês estão vendo que aqui tem uma barriga, ó. Aqui tem uma barriga ainda. Então, eu vou colocar um pontinho de cola aqui dentro. Coloquei um pontinho aqui e estiquei. Agora eu vou esticar para a direita aqui para ver se está certo, olha. Tem que esticar. Então, pontinho de cola, estiquei e venho aqui no canto, olha. No ponto. Então, essa barriga aqui, ó, está vendo? Eu não posso colar as laterais. Eu tenho que, primeiro, colar esse meio aqui. Então, aqui, ó, eu vou tirar essa barriga. Eu vou colocar um ponto de cola e estiquei. Ó. Deixa eu botar uma carga aqui que acabou. Então, olha. Ponto de cola, estica. Ponto de cola, estica. Jogando sempre para as laterais. Aqui foi muito fácil de colocar. Aí vocês estão vendo que tem a barriga, está vendo? Eu vou descendo com ela. Mas vou acertando primeiro pelo meio. Nunca pelas pontas, que vai dar errado. Então, acertei. Vocês vão ver, né, que fica uma decoração bem rápida. E a gente não vai precisar estar gastando dinheiro aí, nesse momento, com tinta. E eu vou continuar esticando aqui, ó. Essa estampa de TNT é muito bonita. Aqui tem uma barriga. Olha. Então, pontinho de cola. Depois nós vamos reforçar todos os cantos. Mas nem precisa de muito, gente. Isso aqui vai durar muito. Bom, até o dia que eu retirar, né? Mas se eu deixar... Vai durar muito, ó. Pontinho de cola. Estiquei para fora, ó. Agora eu boto pontinho aqui, estico para fora. Então, aqui eu já estou finalizando, que eu já vou chegar ali no chão. E quando estiver pronto, eu volto e vou mostrar para vocês. Então, olha, a minha parede, esse lado aqui, como o TNT tem 1,40m de largura, eu já tenho 1,40m aí da minha parede pronta já. Olha. Ela estava toda descascada, essa parede. Eu resolvi não pintar, que ia ficar muito mais caro, né? E a gente decora rapidinho e vai ficar super bacana. Está coladinha até o final ali. Agora eu vou fazer os cortes com estilete novo, gente. Bem encostadinho e de lado. Porque de frente pode tirar algum pedaço e com o dedo apoiando para não rasgar, tá? Então, só mais um pouco. E aqui eu vou mostrar para vocês agora, como você pode fazer. Aqui eu tenho esse rodapé, está vendo? Então, eu coloquei bastante cola aqui, que ele é bem saliente. Então, você vem agora com estilete, olha, bem afiadinho. Com a faca do estilete nova, né? Se acontecer de algum momento ele travar, ele não quiser ir, é porque de repente ali naquele local está faltando cola. Aí você, olha, está vendo? Está faltando cola. Então, ele trava. Então, aqui eu vou colocar mais um pouquinho de cola, porque eu vou reforçar. Se a tua parede for inteira, não tiver rodapé, não tem problema. Você vai cortar lá embaixo. Depois, se você quiser, você coloca um rodapé ou deixa sem mesmo. Que vai fazer o mesmo visual, está vendo? Eu estou de lado. Aqui provavelmente está precisando de cola também, olha. Ele agarra. Agarrou, cuidado. Depois, a gente faz o arremate ali, tá? Mas, se ficar faltando algum pedacinho de tecido, como é um tecido que se mistura aí, ele não vai interferir. Aqui está tudo sem cola, olha. Por isso, ele veio para a borda. E agora, o que eu vou fazer nessa lateral aqui, gente? Ó, não de frente, de lado, olha. Eu vou pegar outra parede. Então, eu venho com o estilete, ó. Bem agarradinho mesmo e passo. Olha. Aí, aqui, eu já estou fazendo o acabamento, olha. Está vendo? Vou passar o reforço nele todo. Da cola. Que ainda tem alguns lugares que está precisando de reforço. Porque a gente vem colocando só em alguns pontos a cola. E a minha... Vou colocar a outra parte ali do outro lado. E essa parede aí já vai estar pronta. Então, olha. Olha. Eu vou encerrar por aqui. Olha se eu já tivesse feito a parede toda. Que bacana que ia ficar. Você pode estar fazendo uma cortina também com esse TNT, gente. Então, ó. Lá embaixo. Já eliminei. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Porque ainda vai dar tempo aí de você estar transformando aí a sua parede. Olha. Girei ali, ó. Ó. Está vendo? Fica lindo. Essa estampa é linda. Então, você vai aí. Depois eu vou deixar aqui na descrição onde você pode estar encontrando essa estampa aí. Que combina com várias cores, né? É uma estampa neutra. E parece um tronco de árvore, né? Então, se você gostou. Você já deixa o seu like. Se inscreva aí no canal. Tá? Deixe o seu comentário. Se ficou alguma dúvida, gente. Pode perguntar aí que eu vou explicando para vocês. E depois que ela estiver prontinha ali, eu vou cortar para fazer ali o outro lado certinho. Eu vou deixar as fotos e vou mostrar tudinho aí para vocês, tá? Então, no mais, Fatima Fioc Facebook, Fatima Fioc Instagram. A hashtag é Prendi com Fatima Fioc. Então, um beijo no coração de todos. Obrigada e até a próxima. Tchau. E aqui, pessoal, a parede já finalizada. Olha como ficou linda. TNT, gente. Vamos mudar aí o nosso ambiente. Vamos fazer um trabalho bem bacana. Ali eu tenho uma porta, olha. Fiz o acabamento lá em cima. Ali tem dois ganchinhos por conta de uma prateleira que entra ali em cima. Então, aí, ó. Tá a porta. Nosso acabamento aí, ó. Nota 10, que tem que ter acabamento. E muito obrigada e até a próxima. TNT fazendo da sua casa, da sua parede, uma decoração linda. Beijos.